Oi, coraçãozinho, coraçãozinhas! Hoje a gente vai mostrar isso na linha hoje. Olha. Vamos abrir. Eu já abriu um pra quem queres. A gente tá pronto, né? Já abriu um pra quem queres. E eu nunca fiz esse. Eu vou mostrar o que veio. Tem esse negocinho pra fazer assim. Sabe? Eu acho que põe água aqui dentro. E põe. Também tem. Esse daqui. O Minomotó. Eu não sei o que é isso, mas é... Tá escrito o ver. É o Mino... O Minomotó. Eu acho que é de coisa de gelatina. O Minomotó. Vermelho. É igualzinho. Azul, vermelho e amarelo. Tá aqui dentro. Esse. Ah, eu acho que esse daqui é pra gente pôr os textinhos aqui em cima, sabe? Depois eu leio se é. Esse. Qual é o Minomotó? Eu não sei o que é isso, gente. Tem um papadinho. Papadinho. Por aqui. Tem um garfinho muito fofo. Olha. Muito fofo. Por aqui. Que fofo. Que lindo essa forma. Tem vários peixinhos. Vou falar como tem. Tem uma baleia. Tem esse peixe que eu não tinha o nome. Eu vou te mostrar. Ó. Aqui a baleia. E esse... Esse peixe de pino. Tem uma água azul já bem aqui. E tem esse peixe que eu não sei. E aqui tem um compartimento. Deixa eu ver. Não dá pra ler que tá escrito. Agora eu vou fazer o vídeo pra pegar água. E já volto. Voltei. Agora eu vou pôr esse daqui, ó. Esse pacotinho. Aqui dentro da água. Vai pôr tudo, né? Vai pôr tudo, né? Deixa eu ver a minha baleia. Deixa eu pôr tudo, né? Vai pôr tudo. Me pôr tudo. Tira um pouco d'água. Ok. Agora eu ainda vou mexer. Eu não tenho que ter muito mais. Agora eu vou abrir esses vermelho, amarelo e azul. Aqui, aqui eu vou pôr várias coisas. E tá escrito até o nome de distinto aqui, gente. O dirá. O dirá é baleia. Agora eu vou fazer esse avô. Pessoal, o vídeo que eu tava fazendo antes bugou um pouquinho. Então, eu vou fazer de novo. Mas, ainda bem que, ó, ainda tem pozinho. No último vídeo. O vermelho. Acarela. E azul. E tem esse fundo que eu não usei. Ó. É muito fofo. E esse pozinho, eu vou pôr aqui. Então, eu já tô fazendo. E você põe o pozinho aqui, ó. Desse jeito, assim, ó. Vou fazer um pra vocês verem. Gente. Vou fazer um lado. E amarelo. Aí, eu misturo. Passo a misturar. Pra ficar bem coberido. Pra... Entendeu? E eu vou pôr um pouquinho. E vou começar de goleiro. E agora, eu pego o traço. E eu vou me desatinho, pra não ficar ruim. Pra não ficar muito feio. Entendeu? E a gente empurra. Esse jeito. Do outro. Pro outro peixinho. Pra não despejo de carro. Por outro peixinho. E a gente vai comer tudo. Gente, a gente já comeu tudo. Ó. Não tem nada. Então, eu vou pôr um pouquinho da lei. E a gente já se me deu. Eu acho que acabo vindo vovê. A gente não tem nada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa noite. 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 3 Tira o olho e o resta o momento Quanto é que eu vou tirar? Vou tirar o negócio Deixa eu ver Que fofo Deve tá fofo Deve tá fofo Deve tá ali L L L Quanto é que eu vou fazer? Meu Deus, que eu vou ser dito Não tá no negócio Ideal porque quebrou a gente Quebrou, quebrou Quebrou Quebrou, quebrou Quebrou, quebrou Quebrou um pouquinho, gente Vai ficar lindo Ai Olha esse jeito Vou parar aqui, ó Ficou quebrado Veja que o pescador está pescando ela Vou mostrar Olha, ela colou ali Olha, ela vai tirar o prato Esse não vai ficar muito bom, tenho certeza Ficou a baleia, mas não vai ficar muito bom Olha, que não valeu Esse, ó, ficou chagado, mas ficou muito bonito Ficou muito linda Vou pôr aqui Deixa eu ir comigo, entendeu? Eu vou fazer o meu dos peiros Massa, rimassa, plena, plica Pronto Tá, tudo? Tá, tudo? Toma aqui, né? Tá, tudo bom Toma aqui, né? Tá, tudo bom Pode ver, né? Pronto Ficou esse coloridinho, hein? Também tem isso. Eu já não tenho tão bonita pra vocês, eu não vou falar se é bom ou não, mas eu nunca vou falar. Começar pelo meu sacote que a Baleia quebrou. Se vocês gostarem desse vídeo, vocês podem pedir um aqui que eu vou comprar. Itatakimasu! Uhum. É gostoso! Agora eu vou pegar esse aqui que deu errado. Vamos sair dessa forma, certo? Ele é cobertorido. Ah, e tá aqui mesmo. E aí, eu vou pegar esse aqui que eu vou pegar. E aí, eu vou pegar esse aqui que eu vou pegar. Se inscreve no canal e não deu joinha ainda, se inscreve no canal e dê joinha. E ative o sininho aqui embaixo. Tá, pessoal? É isso aí, né? Tendo conosco. Três Никas mettre novas lá. Tá, gente! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.